Eu subi o bagulho ali ó, já Porra da alzeira aí André, mochila aí Vou aqui na frente e eu volto A boneca, o chapéuzinho dele Deixa o seu like A rapaziada toda lá na frente Muita gente Isso aí é louco Ai, tá subindo pipa pra caramba ali Olha o André contra o vento Ô André, tá esperando o que pra virar André? Ó, 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 levou Levou, levou Se não leva é o tripa Ah, parou pela linha ainda Ó lá Sai daí então André, que eu vou ali Ó, ó o magrelão Olha lá, olha lá Também? Se o cara dá uma puxada ali, tu toma ainda Não, mas ele nem puxou, ele ficou, acho que é assim Vai, 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 pardal, vai pardal Que o André demora muito Sai daí André Cadê? Eu gravei Eu peguei, não foi a amarelinha? Então Já morreu, mano, é isso mesmo, Betinho Vai, pardal logo Olha aí, olha Bebibão Vai, vai filho, vai de Deus Vai colocar o amigo aqui na mão O cara é meu pássaro Não, 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 mas do um igualzinho. Olha no cano, moco. Pô, é parceiro aí. Não vai dar esse dia de dançado. Jogou um amigo não, pô. Vem, vai, dona pra você, papá. Dá, dá. Olha isso aqui, rapaziada. Na minha, caralho, aqui é os carinhos. Olha o que ele falou aí. Fui parado. Fui parado. Abre mais por baixo, pardal, pra ver se ele vai. Olha teu cabristo. Eits. Abre mais embaixo, louco, tá indo teu cabristo. Olha a rosinha ali, pardal, ali da frente, que era do Silmar. Crava aqui, ó. Cata ali. Que papinho, hein, louco. Tá de olho no grandão boiando, hein? Vai nessa daí da frente mesmo. Ele vai virar teu cabristo assim. Ah, não para de subir pipa aqui, ó. Cata essas daí, ó. Olha aí, ó. Tudo aqui, vai pegar tu na mão, ó. Vai, 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 vai. Tá nem vendo. Ah, não pegou porque não quis, pardal. Ah, já vira aí, ó. O André tá parado lá. Agora pega. Vai catar as duas ainda. Cortou, 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 cortou pelo menos. Cortou pelo menos. Me lembra aqui das 50 aí, de pontinha. Aí, Jeff, tá dando... Perdeu o chinelo, mas cortou. Olha o outro, olha o outro já, o azulzinho, ó. Aqui, ó, azulzinho, rapaziada. Aqui, ó, azulzinho, rapaziada. Tem nem aí, ó. Pode usar ali. Tem que te pivar, puxa. Olha lá, só olhando, só olhando, rapaziada. Só olhando, ó. Olha lá. Cadê a azulzinha? Já voou? Já. Olha o tanto de... Pô, mano. Aqui não, né? Não, é. É? É mineiro, pode cortar, pode cortar. Relaxa, mineiro, eu vou descer ali, ó. Mineiro... Ó, pega a listadinha ali, ó. Se tu cortar o mineiro, já é 10 pontos na frente. Vou pegar a listadinha ali, ó. Vai. Se tu cortar o mineiro, já é 10 pontos já. Vai, tu na mão, hein. Aqui, ó, o pardal indo na listada. Vai ter que afundar lá, hein. Pega o corte, ó. Olha o teu pardal azul ali, ó. Tá daqui da frente, aqui, ó. Só que... Vai, 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 vai. Que nem a outra. Cortou ainda. Pega a azul aí, ó. Vai, 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 vai. Tirou o medroso. Arrasta. Arrasta lá na mão logo dele. Ele tá aqui da frente, olha ele aqui, ó. Tá ele mais outro. Ó, ele envergou pouco a pipa ali. Manda ele envergar mais, doido. Essa azulzinha tá aqui da frente, aqui, ó. Se tu arrastar ali, tu cata ele na mão, pardal. Olha o teu aí virando. Levanta aí, ó. Tá da outra rua, louco. Bora, leva. Ah, levou. Os dois largou, mano. Os dois largou, mano. Vai, pardal. Dá pra fechar o vídeo, vai. Ó a branquinha aí, ó. Caralho. Cortou, cortou. Cortou. Lontado dele. Olha lá, rapaziada. Fure. Mercadinha da Xepa. Vamos lá. 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 Vamos lá.